Fala aí, seus pés de meia do Marcelo, tudo bem? Chegou a hora do Perguntas Aleatórias do dia, eu vou rodar aqui a caixinha, não vou olhar a pergunta e simplesmente responder pra todo mundo conseguir participar, vamos lá. Pode ser, pode ser, faz sentido, mas você lida com duas pessoas nessa equação que talvez não queiram, né? O próprio Danilo, às vezes quer ir pra Europa, e o empresário do cara também, então é muito difícil essa conta, por mais que o Palmeiras queira, acho difícil, muito difícil. Cara, ia ser um exercício e tanto, porque a gente tá bem em Copa do Brasil, Libertadores, Brasileirão, mas nunca parei pra pensar minha reação a respeito disso não, nunca refleti sobre isso não, ia ficar puto, mas não ia boicotar os caras não, porque o Abel vem bem demais, o time também, né? Pode ser, pode ser, cara, mas ainda tem o Cusevich pra entrar ainda, né? Então, só se ele jogar com duas duplas de zaga, alternando as competições, igual o Felipão fez em 2018, mas aí vai ser decisão bem particular do Abel mesmo, eu não sei, tem que ter muita confiança. Cara, eu acredito que ele vai equilibrando os pratos, até respondi isso mais cedo, creio que ele vai equilibrando conforme foram andando as competições, que nem eu disse aí, tem uma data aí, que tem São Paulo, Copa do Brasil, depois tem o Havaí pelo Brasileirão, e depois tem o Serro Portenho. Olha, eu acho que a principal mudança foi a consistência, né? O Palmeiras sabe o que fazer, tanto dentro quanto fora de casa, sabe muito bem o que fazer com a bola, sabe o que fazer sem a bola também. Teve um comentário aí, que eu achei até legal, né? Que quando o Abel chegou, ele priorizou arrumar a defesa e ser rápido nos contra-ataques. Já hoje, quase dois anos depois, a gente tem esse Palmeiras do Abel, que tem muito mais a cara dele, né? Chegou alguns reforços, ele teve tempo pra treinar, então é só fruto do trabalho e mostra o excelente treinador que ele é, mas o que impressiona é a consistência e o profissionalismo. É, tava refletindo agora sobre isso, inclusive, que fiquei uns dois minutinhos pensando nessa pergunta, mas assim, sempre falo pra vocês, o importante é ser competitivo, pessoal. Isso aqui é incomum, é incomum, falei lá no Pó de Porco, é incomum, não é? Cara, eu acho que eu iria atrás do 1-6, né? Tudo bem que o Scarpa não sabe se vai sair, se vai ficar, eu iria atrás de Nicolas Dela Cruz, ele sabe jogar aberto, sabe jogar centralizado, tem uma experiência boa aí em times goleadores, né? Então eu acho que ele cairia muito bem, iria atrás desse cara aí, nessa posição. Cara, se você for puxar aí por tudo que construiu o Luiz Adriano, né? Luiz Adriano, pô, era pra sair ídolo aí, um dos melhores aí, o melhor pós-2000, né? Ele conseguiu destruir tudo, não só destruir tudo, como sair odiado também.